Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista para a primeira análise do portfólio. A gente começa com a Neo Energia, que veio novamente com resultado super alinhado, bem positivo. Está a operação integrada, geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia, pedaços ali diferentes, mais forte em redes, que é distribuição e transmissão de energia. Dado a quantidade de acontecimentos, compra da SEB, bridge loan, etc., sempre aconselho todos os vídeos que estão aqui embaixo na descrição, para ajudar a gente a ter uma noção da evolução da operação. Muita gente que se questiona sobre a capacidade, por exemplo, operacional da empresa, não parou para olhar os vídeos, porque se parasse, se mostra claramente, consistentemente, o quão boa é a operação. Aqui a gente vê mais uma vez isso. Está a operação, como dito, entregando mais um trimestre de evolução. Uma constante na operação, isso, está a contínua entrega positiva de resultado. Ergo, por conseguinte, resultado sem muito que chame a atenção. A gente tem como destaque a parceria estratégica com a GIC. GIC, que eu vou explorar um pouco mais após o do Diligence. Então, depois de entrar nas contas da empresa, a gente dá uma olhada mais a fundo. O preço continua muito descontado, dada a evolução contínua do operacional financeiro. A origem do EBIT dá na tela, do primeiro trimestre de 2023. Como sempre, algo que a gente faz para justamente esclarecer como é que está indo, que parte é responsável pelo quê ali. Está sempre interessante para dar uma cor. Agora a Neo Energia Brasília, antiga SEB, com o processo de turnaround finalizado no quarto trimestre de 2022. Então, é algo que foi comentado no vídeo passado e deixa de ser um assunto. Aqui é a última vez que eu vou comentar. Passa a ser um pedaço da operação. Projetos de implementação na tela. A gente tem a conclusão total do Complexo Luzia, o que é bem positivo. Mais uma evolução ali na operação. A operação, novamente, comprimor, rodando os desenvolvimentos de projetos. Na lateral ali a gente tem justamente a parte de transmissão. Do Diligence, desculpa, abertura do CAPEX antes, para dar uma noção melhor. A gente vê que forte, bem direcionado ali, vinculado à questão de redes, transmissão e distribuição. Especialmente distribuição, se não me engano, é algo próximo de 1.2 bi. Do Diligence básico da operação, a gente tem a receita líquida, receita pressional líquida com crescimento de 12% e earnier. A despesa operacional com crescimento de 9% e earnier, reforçando a eficiência operacional da empresa. Ou seja, crescendo menos do que a receita pressional líquida, o que mostra justamente ganho de eficiência, que acaba sendo refletido no EBITDA, que tem um crescimento de 14%, com leve elevação na margem de 32,1% no mesmo período do ano passado, para 32,6% nesse período. O EBITDA caixa com crescimento um pouco mais modesto, de 7%, a gente geralmente acompanha só para ter uma noção. O lucro líquido estável, véssimo período do ano passado, e aqui vale ressaltar que mesmo com um forte aumento do custo de carregamento da dívida, que a gente pode ver ali, 30 e poucos%, a operação mantém a lucratividade, retirando qualquer questionamento sobre a qualidade da operação, ou sobre a estrutura de capital ser adequada ou não ser adequada. A gente vê que a operação sabe lidar com o que eles estão fazendo. Resultado positivo, com melhora a contínua da operação, sem muito a explorar. A alavancagem continua controlada, com leve redução, vai a 3,06 vezes dívida líquida sobre EBITDA. A gente comentou recentemente no Reels e no Shorts aqui do canal o que se trata dessa alavancagem da dívida líquida sobre EBITDA. Estava em 3,15 vezes no período anterior, o quarto trimestre de 2022, o fechamento do ano passado. Liability Management sempre bem executado, o custo médio da dívida tem um aumento de 11,4% do mesmo período do ano passado, desculpa, do período anterior para 11,8%. Agora o duration em compensação tem um aumento de 5,29 anos para 5,44%. Então tem um alongamento da dívida que a gente consegue ver, está super bem alongado, não é propriamente um problema ali embaixo. Isso esclarecido, a gente teve o estabelecimento de uma parceria estratégica com a GIC, que através da compra de 50% da parte de transmissão operacional, já operacionalizada, cria com a Neo Energia uma nova holding para lidar com esses ativos, que a gente consegue ver aí na tela, facilitando ali a estrutura, 50% de GIC, 50% Neo Energia, porque a criação de uma nova holding, porque a gente deve ter a possibilidade de novas inserções, de novas operações ali, podendo justamente ter a participação nos ativos do desenvolvimento. A GIC acaba tendo o direito à first offer, a primeira oferta, que é esse Rofo que vocês verem aí na tela. Na tela temos todos os ativos que a gente está falando, tanto os que já estão ali dentro quanto os que estão em desenvolvimento, para a observação, para quem quiser pausar e ter uma noção do que estamos dizendo, e também possibilita a entrada em futuros leilões em parceria. Então, tanto em desenvolvimento como em leilões com procedimento descrito na tela, que a gente pode ver aí como é que funcionaria para cada uma delas. A gente vê ali que tem uma diferença quando é leilão para quando é parceria, questão ali dos 60% para 40%. Vale pontuar aqui BID dos leilões, ou seja, o valor ofertado nos leilões é definido pela Neo Energia. Aqui, em caso de discordância entre as duas, a operação pode ser feita de forma sozinha, tanto a GIC pode atuar sozinha quanto a Neo Energia. Isso daqui é a possibilidade de atuar em parceria. Não é a intenção atuar sozinha, mas pode vir a ser feito. Então, não é um problema, não prende ninguém. E que a operação dos ativos operacionais, como a gente vai ver daqui a pouco, na abertura do coisa, é feita pela Neo Energia. Então, a Neo Energia reconhecidamente opera bem os ativos, então vai ser rodada a operação, a parte técnica da operação pela Neo Energia. Um resumo da transação de compra da metade da operação por 1,2 bi na tela para o pause. A gente vê lá embaixo justamente o que eu acabei de falar, de quem roda as operações, justamente a parte técnica operacional, continua sendo a Neo Energia. A gente tem mais detalhes na sequência do funcionamento da parceria estratégica na tela também para o pause, para quem quiser dar uma lida. Não tem nada que eu não tenha dito aqui, talvez um detalhe ou outro. E por último, o racional da avaliação dos ativos, que mostra justamente o quão positivo é o valor que está sendo pago pelos ativos. Mais do que isso, mostra a geração de valor pela explicitação do capital investido versus o valor de venda, deixando novamente clara a qualidade operacional da Neo Energia, que vem gerando valor mesmo em períodos mais difíceis, ainda assim sempre conseguindo rodar muito bem a operação. Por último, eu só coloco aqui o resultado, agora por último de verdade, dos impactos financeiros, só para não deixar nenhuma página de fora, porque ali, por exemplo, a gente tem a parte do IFRS que mostra que não teve nem impairment na coisa. Então, é mais uma qualidade operacional, só para não deixar nada de fora, está aí na tela para o pause. A minha posição, o preço do IPO está aqui na tela, o ativo continua muito bem posicionado, com melhoria contínua na operação, tanto parte técnica quanto operação financeira, mais do que isso agora, com espaço para crescimento agressivo, mais agressivo, com parceria da GIC, então tem um espaço ali para ser mais agressivo no crescimento da parte de transmissão, que não se vê refletido no preço. Simplesmente nada para se questionar no que tange a operação, dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sensual, ela fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a vencer a bolsa, opera como era o detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com análise da Loggi. Valeu galera, beijão!